Olá amigos, estamos aqui no Shopping Parque Lagos, onde acontece um grande evento. E ninguém melhor para falar de evento do que a diretora de marketing, Emília Mendes, que vai explicar o que está acontecendo aqui. Bom dia, bom dia a todos. Bom, primeiramente agradecer por vocês estarem aqui. Esse é um evento voltado para as vendas, para a motivação e técnica de vendas para o comércio de Cabo Frio em geral. Não é específico para o lojista do shopping, então ele atua com o comércio de forma geral. É uma iniciativa da luta pelo comércio através do Wagner. E aí tem alguns associados, como o grupo Mulheres de Negócios, o da Rua dos Biquínis. E cada vez mais a gente convida todo mundo para estar associado a um movimento, que é um movimento em prol da qualificação dessa entrega, do ponto de venda final, que é o comércio. Eu vejo que o público presente são jovens, são universitários? Não, não são universitários, mas a sua grande maioria tem esse perfil mais jovem e é onde a gente quer atuar, que é exatamente nessa qualificação dos jovens que estão iniciando suas carreiras agora ou que já estão um pouquinho mais de tempo na estrada, mas para conseguir ir um motivando o outro e entregar um melhor atendimento para o público de forma geral e gerar um resultado melhor cada vez mais. Como aconteceu esse convite? Porque tem mais de 100 alunos aqui, né? Hoje a gente tem 250 inscritos, né? Então são limitados, porque a gente usa a sala do cinema, então são limitados a 300 lugares. Então a gente balizou aí até os 300 inscritos. São funcionários, equipes de todo o comércio de Cabo Frio. A iniciativa partiu da luta pelo comércio, né? Através do Wagner, que é nosso lojista. E aí a gente uniu forças e aí já estamos na quinta edição do ano. Que ótimo! E acontecerá outro? Sim, a gente vai fazer mensalmente até o final do ano. Então tem mais uma edição setembro, outubro, novembro e dezembro aí para fechar o ano com chave de ouro aí. Obrigado pela entrevista. Emília Mendes, ó, competente. Muito tempo aqui na frente do shopping. Manda um abraço lá para o Ricardo. Prazer em vê-la, Emília! Continuando o nosso giro aqui no evento no Parque Lagos, tô aqui com o Lucas. Lucas que é funcionário do Vaguinho, Wagner, Xará, vice-presidente da associação Luta pelo Comércio de Cabo Frio. Então, Lucas, vem aprimorar aí as vendas? É, cara, a gente aproveita sempre que tem oportunidade para poder melhorar, né? Adicure conhecimento nunca é demais. E sempre que a Luta pelo Comércio de Cabo Frio faz um evento desse tipo, a gente tem que estar presente. A gente tem que participar. E você já participou de outro? Já, se eu não me engano, essa é a quarta, quarta ou quinta vez que a gente vem num treinamento aqui. Sempre tem um gestor diferente, sempre tem alguém apresentando ideias novas. É sempre novo, cara. Você nunca vê mais do mesmo. Você sempre vê alguma coisa diferente. Isso, pra nós que somos vendedores, ainda mais aqui na região, é super diferente, porque não é comum. Então, quando acontece, a gente tem que vir participar. Consiste em técnicas de venda? É, assim, cada treinador que faz aqui, ele faz em cima de quesitos diferentes. Por exemplo, hoje nós temos um treinador que vem do varejo, conhece o varejo. Então, pros vendedores, ele consegue dar uma visão real do que acontece dentro de loja. Ele não é uma pessoa que só estudou. Ele trabalhava em loja, ele sabe o que acontece. Ele vai conseguir passar pros vendedores a mesma ideia que a empresa quer que eles adquiram. Sondagem, apresentação de produto, técnicas de venda, isso tudo aplicado ao cliente. Falando por alguém que entende, é mais fácil pro rapaz, pra pessoa entender. Valeu. Qual é a tua loja? Tu trabalha na Fly? É, eu faço parte do grupo Fly e hoje eu trabalho na Fly Sport Praia, lá na Praia do Forte, em Cabo Frio. E aí, obrigado pela entrevista. Lucas, teu sobrenome? Lucas Castro. Lucas Castro. Obrigado. E continuando as nossas entrevistas, agora aqui com Yelha Beats, representando as Mulheres de Negócio. Não é isso, Yelha? Yelha, que é da Rua dos Biquínis, dona da Enseada Biquínis, não é isso? Tudo bem. Muito feliz de estar aqui. É um evento de treinamento. A gente tem que estar preparado pros clientes do dia a dia, pros clientes de Cabo Frio, pros turistas. A gente precisa receber bem e é sempre uma oportunidade de estar aprendendo. Sempre a gente aprende alguma coisa numa palestra. O evento tomou uma proporção muito bacana. São mais de 250 participantes. Um sucesso. E o grupo Mulheres de Negócio, com certeza, apoia e chancela esse evento. E as Mulheres de Negócio que estão vendo o nosso programa aí, se quiser participar, como é que faz? Então, pelo nosso Instagram, Mulheres de Negócio e CF, tem algumas condições. Tem que ter uma sede e ter CNPJ e tá localizado na região dos Lagos. É um Instagram melhor caminho. Aí manda mensagem, a gente responde e passa pro WhatsApp, faz o cadastro, tá? Isso aí. Obrigado pela entrevista. Yelha é uma lutadora pelo comércio de Cabo Frio. Sucesso ontem, o evento foi ótimo. Foi ótimo. Nossa. Bem dinâmico, bem interessante, né? Isso aí. Temos que parabenizar lá o nosso presidente, né? O Eduardo Mangia, o vice Wagner. O Eduardo Wagner tá uma frente do Luta do Comércio. Tá muito bacana. É um movimento dinâmico, né? O Luta pelo Comércio. É bom que anima a cidade. A gente precisa dessas iniciativas, né? Trazer energia pra cidade. Sempre na luta. Valeu, um abraço. Bom, já tô aqui com... Dá licença com o Vaguinho, que tem que ser no atropelo, porque senão ele não fala. Então, Wagner, recebendo aí amigos, empresários. E aí, tudo bem, Xará? Tudo bem? Dá um abraço pro meu amigo câmera ali, sangue bom. Então, recebendo aí os nossos amigos empresários. Evento da Luta do Comércio aqui no Shopping Parque Lagos, em parceria com o CRI da Lagoinha, né? Nosso amigo José aqui da Lagoinha também tá presente. Parceria do Shopping Parque Lagos. Então, é um evento pra treinamento de vendas, pra qualificar as equipes de vendas e qualificar as empresas, né? De Cabo Filho na parte de vendas, atendimento, relacionamento com cliente, network. Hoje vamos ter aqui a palestra do Caio, que é o supervisor de varejo, bem consolidado, formado em coach. E o evento tá bem cheio, graças a Deus. O pessoal abraçou bem a ideia. E já é uma preparação pras vendas de final de ano, né? Que a gente vai ter agora o Natal, depois, né? Mais pra frente um pouquinho, Natal e depois... Verão, né? Verão, né? Então, assim, dia das crianças, semana do saco cheio, que vem muito turista de Minas também gastar em Cabo Frio. Então, a gente como empresário, como profissional liberal, a gente tem que se qualificar, né? Pra poder estar atendendo bem os clientes que vêm, vêm atender a nossa... Vêm comprar com as nossas empresas, né? Quais as tuas lojas? A Fly hoje tá com quantas lojas? Hoje a gente tá com... é o grupo Fly, né? Temos Fly, Revolution, a Goldtrix, que é a nossa loja de motinha elétrica. Temos a... O Flamengo. O Flamengo, isso aí. A imobiliária também, né? Estamos bem pulverizados de negócios e... Um garoto, tá vendo? É, esse nome só tem vencedor, Wagner. Já fui um garoto, agora... Já chegou nos trinta? Já, já passei dos trinta. Se vira nos trinta. É isso aí. E... Mas te agradeço aí a presença, você sempre muito solícito tá aí com a gente, muito legal ter a presença de vocês. E... Tamo junto. A Inês, né? Sempre lutando aí pelo... Pelo comércio, pelo empresariado, pela hotelaria. E agora vem aí, começa amanhã... É, isso aí, o Festival Gastronômico. O Festival Sabores de Cabo Frio. Isso aí, vai ser sucesso. É... O apoio também do Luta do Comércio tá participando também. São mais de cem restaurantes de Cabo Frio. Cada ano aumenta, né? Então assim, são esses eventos que são interessantes pra movimentar a cidade, né? Porque a gente passou por anos muito difíceis agora na pandemia. Então a gente agora tem que se reconstruir, né? Se unir, se reconstruir, que... O que tá de bom, o bom ainda tá pra vir, né? Isso aí, Xará. Valeu, um abraço. Obrigado pela entrevista. Vamos ao evento. Continuando a nossa entrevista aqui no Parque Lagos. Estou aqui com o casal da Lagoinha. O nome do casal? José Antônio. José Antônio A. Lídia. Então, por que vocês estão participando do evento? Então, na verdade, a gente veio apoiar o evento do Luta pelo Comércio, junto com o Shopping, com as outras entidades e junto com o CRI, que é um projeto da Lagoinha, Rio, Cristãos Empreendedores. A esposa tá sendo de rosa, hoje tá passando o filme Barbie, não vem ver o filme dela. Não, não vem ver o filme Barbie, não. A rosa é uma cor feminina, né? Independente do feminismo, a rosa é uma cor feminina. Não, mas sei que até no festival gastronômico de Búzio estava passando o filme também, todo mundo de rosa. Ah, é? E as pessoas estão vindo de rosa ver o filme. Ah, não. Não, a gente não... Hoje não é pro filme, né? A gente tá ocupando a sala do cinema não pro filme, mas pra essa palestra que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa, que é a realização do CRI da Lagoinha, junto com o Shopping Park Lado, junto com a luta pelo comércio, Mulheres de Negócio. Eu tenho certeza que esse já não é o primeiro, mas será assim. Nós teremos muitos outros eventos que nós vamos aproveitar pra treinar esse pessoal todo, treinar com vendas, com gestão de pessoas e também pros empresários. Então, a iniciativa dessa palestra, com todas essas entidades assim, é pra que a gente tenha uma força maior, trazendo pro nosso comércio aqui de Cabo Frio uma novidade, trazendo pra esse comércio uma força que a gente precisa, né? Como a própria luta do comércio traz essa força, porque a gente tá precisando disso em Cabo Frio. Cabo Frio precisa melhorar o comércio e a gente trazendo palestras assim faz com que isso fique ainda melhor, né? Isso aí, um casal competente como esse só faz Cabo Frio crescer. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Obrigado a você, um ótimo dia. Um ótimo dia pra vocês também. E vamos ver essa palestra, né? Com as coisas desorganizadas e sem tempo e a gente vai procrastinando, né? E cuidado com a doença do século, né? Cuidado com o aparelho do século que tá roubando nosso tempo, não dá tempo nem pra gente gerar essa endorfina. Gerando dopamina de maneira errada, né? Porque a dopamina, ela tá nesse celular. Por isso que você sente tanta satisfação de ficar girando, né? Aquele loop eterno e não faz nada e quando larga sente falta. O filho perde apego, o marido perde cuidado e a gente não consegue. Então cuidado com esse celular. Vamos fazer um mapa mental aí, ó. Todo mundo fazendo, por favor. Vocês tem que ter consciência. Pra gente consertar, a gente tem que saber onde a gente tá errando. Saber quais são as nossas deficiências. Correto? Galera, pra quem não me conhece, meu nome é Caio, tá? Caio Marçal que ele falou aqui agora. Caio César, tá? Eu trabalho no grupo Fly, Pais dos Filhos, 35 anos, tá? Tô junto com essa lenda aqui já tem um tempo já. Levanta a mão aí, Leandas. Wagner da Fly. Saúde palma pro meu patrão de família. Pensa no tanque de guerra. Pessoal, quem não trouxe caneta aí? Quem não trouxe caneta aí? Caraca, vocês não se prepararam. Pessoal, ó. Fiz uma sociedade ali com meus vendedores. E a gente tá vendendo a caneta a dois reais, tá? Oferta e demanda. Sacanagem. Ian. Ian e Matheusinho, por favor. É, distribui a caneta ali pro pessoal que não tem. Faz um favor. Vou ficar melhor. Sala de palmas aí pro Ian e pro Matheusinho aí. Fica daqui pra ver melhor. Pessoal, esse mapa mental, a gente vai fazer primeiro aí o Roda da Vida, tá? A gente vai mapear do zero ao dez. Como que tá a nossa vida ali, ó. Pessoal, qualidade de vida, relacionamento e o profissional, tá? E aí começa ali do núcleo e vai até a extremidade. E aí a gente pode... Só marca? Galera, meu pix tá ali depois pra caneta, tá? Tá certo. Pessoal, deu pra entender aí? Tá meio apagadinho aí na folha, mas... Dá pra ler, né? Vamos passar aí do lado pessoal. Como tá a sua saúde? Tá praticando atividade física? Tá se alimentando bem? Bebendo água... Tchau, tchau. Tchau, tchau.